Música Garçom, bota mais uma dose Que eu vou beber pra suportar Pois ela está se casando com o outro De branco no pé do altar Seus pais felizes esperando O que? E eu? Chorando e bebendo em seu bar Mãozinha pra cima, senhor! Música Valeu, cabelo doce! Cê sou de mar! Garçom, bota mais uma dose Que eu vou beber pra suportar Pois ela está se casando com o outro De branco no pé do altar Seus pais felizes esperando Ela na igreja entrar E eu? E eu aqui quase morrendo Chorando e bebendo em seu bar As mulheres apaixonadas! Já só eu prometo que não vou gritar Mas não me deixe aqui Sozinho com minha tristeza Já só eu prometo Mas não me deixe aqui Sozinho com minha tristeza Cadê o grito das mulheres? Valeu, Giovanna Belegó! Cadudos! Obrigado pelo carinho! Garçom, eu sei que ela me ama Que ela é louca por mim Mas os seus pais não quiseram Nossa união Por isso é que estou sim Sabe por quê? Porque eu não tenho fazenda Não tenho carro nem grana Mas sei que ela está sofrendo Por quê? Garçom, se eu morrer Diga a toda cidade Que foi ao nervoso Que eu estava em canudos Bebendo e chorando por ela Garçom, se eu morrer Diga a toda cidade Que foi ao nervoso Sente amor e saudade Que eu estava aqui Bebendo e chorando por ela Quem ama Bota a mãozinha pra cima O nosso amor era lindo Por favor me deixe falar Escute os meus desabafos E bota em canudos E bota em outra E bota em outra Garçom, o que eu estou sentindo? Não desejo nem pra um cachorro Garçom, eu prometo Não vou andar a trabalho Mas não sei se vivo ou se morro Garçom, não pensa pra eu parar Que eu quero No peito da maldita saudade Alô Chico Por favor, não pensa pra eu parar Me deixa beber na vontade O que eu quero apagar No peito da maldita O homem apaixonado é o homem No peito da maldita saudade O que eu quero apagar No peito da maldita saudade Cadê o grito?